Bora ver isso aqui, mano. Alpha02, o usuário mais procurado da Deep Web. Caralho, mano. Holy fuck, mano. Eu achei. Imagina, eu falei, eu achei. Se eu não achar, é da hora, mano. Se, tipo assim, tem um cara que é procurado na FBI, Polícia Internacional, Interpol, eu falo, achei, eu achei, tá? Eu achei. Tem uma foto dele aqui, ó. Tirei ontem na Starbucks aqui do lado, tá ligado? Se eu não achar foda ou não, ia ser da hora, né? Durante a década de 2010, as autoridades internacionais entraram em uma das maiores caçadas da história do crime cibernético quando montaram uma mega-operação pra prender um único cara na Deep Web que era conhecido como o rei da Deep Web. Nossa, me deu muita vibe de rei do Discord King. Já fiquei, mas cara da FD. Nossa, o cara nunca viu um desodorante na FD. Pra você ter uma noção, a gente tá falando aqui de um cara que tinha o mesmo nível de importância do Osama Bin Laden dentro do FBI, segundo os próprios relatórios divulgados pelas autoridades. Seu coisa de nome era Alpha02 e ele era responsável por construir sozinho... É isso, mano. É a mesma vibe, tipo assim, King, Alpha, né? Que é o Alpha, o Homem Alpha, essa. É tudo. Mano, dá pra fazer um padrão desse tipo de pessoa, né, cara? Alpha Bay, um portal que funcionava na Deep Web vendendo drogas, armas e dados roubados de pessoas influentes e várias outras coisas. Que doideira, cara. Soft malware, serviços, joalheria e ouro. O cara vendia tudo, mano. Drogas e... Fraude. Armas. Caralho, mano. O cara era do mal, né? Como dá pra ver aqui. Jesus. E se você é das antigas, você certamente já deve ter ouvido falar aqui no canal sobre o Alpha Bay. Eu falei bastante sobre ele na época que eu gravava o Entrando na Deep Web. E, povo, logo, logo eu quero fazer um vídeo conversando com vocês sobre o futuro aqui do canal. Mas já adiantando, eu quero voltar um pouco pra essa temática de internet. Ainda nessa pegada de crimes, mistérios e tudo mais. Só que voltado mais pra internet. E sim, eu pretendo voltar com temas. A Deep Web já tem bastante coisa selecionada. Bastante coisa nova pra trazer aqui pra vocês. E não, eu não pretendo acabar com os casos criminais padrões que tem por aqui. Porém, eu tenho outros planos pra eles, beleza? Enfim, logo, logo eu conto pra vocês o que eu tô planejando. Deixa o joinha aí pra mim pra poder me ajudar. E antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Pessoal, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos... Pra contar como surgiu o Alpha Bay, primeiro a gente precisa voltar um pouco no tempo e falar sobre o primeiro grande site criminoso da Deep Web, o Silk Road. Fundado por Russell Breach, também conhecido como Dread Pirate Roberts, o Silk Road surgiu em 2011 como um ponto de virada no uso da Deep Web pra diversas atividades criminosas. Tipos de drogas, a lista dos produtos ilegais vendidos na Silk Road era imensa, mas o seu dono mantinha uma regra pessoal de não vender nada que pudesse machucar ou fazer mal a outra pessoa, além da que estivesse comprando, é claro. Com o passar dos anos, o Silk Road foi crescendo cada vez mais e mais, até que o dono finalmente foi preso. Porém, o que as autoridades não sabiam é que mais perigoso do que a presença da Silk Road na Deep Web era a sua ausência porque o site... É, porque sempre vai existir também um site, né, mano? Sempre vai existir também um site. Então a galera vai, tipo assim, se eu não tem um, vai ter outros sites pra, tipo, suprir o que tá acontecendo. Mano, sempre vai ter. Sempre vai ter alguém vendendo droga. É impossível a venda de drogas parar, a venda de arma parar, tá ligado? A hora do ar significava que tinha um espaço em vazio lá pronto pra receber um sucessor. E esse sucessor apareceu, só que ele não tinha nenhuma regra moral sobre os produtos que vendia. Foi assim que, em dezembro de 2014, uma figura misteriosa... Não, peraí, então o Alphabay, você pode vender um monte de coisa. O Silk Road era só droga, só coisa que você não pode fazer nada de mal pra outra pessoa. O Alphabay é qualquer coisa. Você pode comprar uma arma. Que arma você pode fazer coisa de mal pra outra pessoa. Tem fraude. Você pode comprar um serviço de fraude, de vírus, que você pode fazer mal pra outras pessoas. Entendi, mano. A Deep Web é tipo um website? A Deep Web, na real, é um... Como é que eu posso explicar aqui uma Deep Web, mano? Então, é a internet, mas não é a superfície da internet, tá ligado? Você tem que ter... Os sites não são... Não são... Não sei explicar. Não sei explicar. Mas você tem que ter um browser certinho. Tem os links que são diferenciados também. Eles são mais hospedados de uma forma diferente também. Sei lá. Não é fácil você procurar aí. É uma internet, só que todo mundo é anônimo? É, geralmente é isso, né? Em teoria é, mas pode ser encontrado, né? Assim dizer, o AlphaZero2 era um especialista em roubo digital. Tipo, como você tá vendo aqui, o cara fazia vendas de drogas. Era muito mais fácil de... Muito mais difícil de você ser localizado lá. E ele foi pego. Só ia dar mais trabalho. E ganhava vida clonando cartões de crédito e furtando contas bancárias através de brechas digitais. Ele era tão confiante de que nunca seria identificado que passou até mesmo a dar aulas pra outras pessoas nos fóruns da Deep Web sobre como ser um clonador de cartão de sucesso. Pra você ter uma noção da parada, o cara chegou até a lançar um guia de 16 páginas que era vendido como uma espécie de curso pra aqueles que queriam se aprofundar nesse supermundo. O curso de ser um arrombado, mano. Caralho, cara. E percebendo que depois da derrubada da Silk Road, o mercado ficou carente de fornecedores confiáveis e de qualidade e então o AlphaZero2 fundou o Alphabay. Em seus primeiros meses online, o Alphabay vendia produtos como logins de contas roubadas e dados de cartões de crédito. Mas conforme o AlphaZero2 foi se tornando mais famoso na área, seu leque de fornecedores se expandiu e ele percebeu que havia um tipo de contrabando que poderia dar mais lucro do que qualquer outra coisa. O cartel online de drogas. Pra muitas pessoas, a maior barreira na compra de drogas sempre foi justamente a dificuldade de chegar até elas sem correr muitos riscos. Entendi, mano. É. É, porque aí você tá meio que não se mostrando pro mundo, né? Tipo, é muito mais fácil você comprar Deep Web do que você, tipo, ir atrás alguém. Mas e se tivesse uma maneira de obter todos esses produtos online? Foi assim que o Alphabay passou a vender drogas como extase, metanfetamina, cocaína, heroína e uma plantinha aí também. E tudo era enviado via correio e pago por Bitcoin. Em questão de meses, o Alphabay... Um pontinho. Por que ele falou várias coisinhas? ...se tornou o mais popular e confiável mercado da Deep Web, já que os produtos chegavam sempre em segurança e as autoridades estavam ocupadas demais ainda, terminando os serviços lá com a Silk Road. É, não é a Dark Web, é a Deep Web. Tipo assim, a Deep Web é a galera tipo, caralho, só tem criminoso lá. Não, deve ter uma coisa aleatória também, tá ligado? Não necessariamente você pode entrar, não tem nada de mais, entendeu? Mas também tem site que tem coisa, essa é a parada. O Alphabay 2 foi se tornando cada vez mais ambicioso e ele queria mesmo construir um império online onde ele iria reunir todo tipo de produto ilegal. Segundo o criador mesmo, ele queria se tornar o maior mercado do submundo ao estilo do eBay. O site por si só tinha uma interface amigável e fácil de usar. Ele funcionava de uma maneira muito parecida com o site do Amazon e você ia navegando pelas categorias que queria encontrar e adicionando os produtos no carrinho, escolhia os modelos de entrega e pagava no final em Bitcoin. Enquanto o dono da Silk Road tinha uma série de regras impostas a seus fornecedores, a única regra do Alphabay era que os vendedores não poderiam hackear nada que viesse da Rússia nem invadir nenhuma base de dados do país. Isso porque o próprio Alphazero 2 usava servidores russos e queria evitar qualquer tipo de problema ou associação com o país, dificultando assim as autoridades de encontrá-lo por esse meio. Além dessa regra, o Alphazero 2 também proibia a venda de conteúdo infantil e de assassino de aluguel. E não deu outra. O site foi muito bem feito e em questão de meses ele já tinha atingido a marca de 200 mil clientes, o dobro da Silk Road no seu ápice. E também tem muito mais coisa, né, pra comprar lá. Ah, que muita coisa, mano. Enquanto o Alphabay ia crescendo para os outros sites secundários. Mano, vale a pena, mano, porque no final sempre a galera é pega, né, cara? Quando fica muito grande, quando o negócio cresce muito, já era. Você vai ser caçado até a morte, tá ligado? Pode demorar. Mas eu sempre vejo muitas notícias, tipo assim, mano, que a galera é descoberta, entendeu, como o Evolution e o Agora surgiam, só que... Você tem muita grana, mas você vai ser confiscado depois e vai ser preso, tá ligado? Vezes depois eles surgiam. O Alphabay parecia ser realmente a prova de balas e nada era capaz de derrubá-lo. Pelo menos era isso que o dono achava. Se tornando multimilionário em uma questão de meses, o Alphazero 2 resolveu investir parte desse dinheiro em uma equipe de confiança para administrar o Alphabay. Ele agora tinha um representante de negócios que atuava sob o codinome de G-Snake e ele coordenava uma série de moderadores para cuidar da infraestrutura e manutenção do site. Além, é claro, de se manter longe do radar da polícia. O problema é que naquele ponto era meio que difícil um site que fazia meio milhão de dólares de vendas por dia passar despercebido das autoridades... Isso que é foda. Cresceu muito, tá ligado? Cresceu muito. Então, tipo, não... Já era. Quando cresce muito, sempre vai ser fadado a dar ruim, mano. Internacionais. Mas isso não era uma preocupação para o Alphazero 2, porque com o dinheiro arrecadado, ele rapidamente se aposentou e passou apenas a chefiar de longe, confiando apenas no serviço do G-Snake. Alphazero 2, então, mudou até o seu nick no site para apenas admin e passou a entrar no Alphabay com muito menos regularidade. Mas conforme ele se afastava, diversos portais de notícia começaram a noticiar sobre a popularidade do site e, inclusive, o G-Snake estava fazendo um trabalho tão bom que até a segurança do site virou matéria. Mas o GA, que é o departamento de narcóticos, começou a ficar de olho e logo isso virou uma caçada gigantesca. Para você ter uma noção do que eu estou falando, alguns representantes da polícia chegaram a admitir que a notoriedade do Alphazero 2 era comparada com a do Bin Laden dentro do departamento de investigação. Ele era citado em toda conferência possível e órgãos de vários países trabalhavam conjuntamente em segredo apenas para chegar na localização de uma única pessoa. Na tentativa de encontrar a verdadeira identidade por trás do Alphazero 2, diversos policiais infiltrados começaram a fazer compras de diferentes itens. É isso, mano. É o jeito que você tem que fazer. Você tem que fingir que você é um cara anônimo e aí você compra itens lá e você vê como você consegue traçar da onde veio, quem que mandou, você faz alguma pesquisa aí maluca pra, tipo assim, é o único jeito, mano. ...entro do site na esperança de que algum dos vendedores cometesse algum deslize. Assim, conseguindo chegar na identidade de algum dos fornecedores do site, eles poderiam executar uma sequência de prisões e interrogatórios que fosse terminar no Alphazero 2. Porém, o plano não deu tão certo assim, uma vez que as autoridades perceberam que o Alphazero 2 tomava todo tipo de precaução possível. Ele sempre estava um passo à frente das autoridades. Todas essas tentativas frustradas ocorreram por mais de um ano, até que em dezembro de 2016, aconteceu algo que mudou todo o rumo da investigação. Um investigador chamado Robert Miller, da DEA, chegou no seu escritório pra mais um dia de trabalho e quando ele abriu seu e-mail, ele viu uma nova mensagem de um usuário anônimo querendo dar informações sigilosas sobre o Alphabay. De início, sua primeira reação foi estranhar o acontecido, já que ele estava há anos trabalhando no caso e jamais acharia que uma pista cairia assim de sur... Eu acho que esse cara é foda, eu não conheço não, mano. ...presa no seu colo. Porém, ao que tudo indicava, o Alphazero 2 havia cometido um erro lá no começo do Alphabay. Nos primeiros meses do site, qualquer um que se registrasse receberia um e-mail de boas-vindas. Mas o que ninguém tinha parado pra perceber naquele momento é que no próprio e-mail havia o endereço de quem havia programado aquele envio. Nossa, nem aguenta que vai ser por isso que ele vai ser pego, mano. Esse erro foi corrigido em poucas semanas, mas um cliente anônimo havia salvo esse e-mail que anos depois foi enviado pra DEA na Califórnia. Aqui é até interessante a gente perceber como que muitos grandes chefões do crime são muitas vezes pessoas comuns e... Mano, o cara mandou com o e-mail do Hotmail dele, pelo amor de Deus, mano. Meu dedo do céu, PimpAlex91. Ou seja, já tem o nome dele, já tem a data de quando ele nasceu. Nasceu em 91, Alex. Caralho, mano, muito burro. O robô de e-mail dele nem queria criar um e-mail, um próton-meio ou nada, ele só queria um Hotmail mesmo. E nesse caso, até meio infantis, porque a revelação foi de que o e-mail cadastrado era PimpAlex91, arroba Hotmail.com, que em tradução livre seria algo como AlexCafetão91. Pois é. Com o e-mail de acesso em mãos, agora o Departamento Cibernético dos Narcóticos conseguia rastrear toda a... Aí não, aí é muito fácil, né? É até fácil, pô. A atividade desse endereço e aos poucos foi obtendo mais informações como as fotos que foram usadas como essa. Pois é, o cara... Mano, é um bro aleatório que se encontraria num lobby de Call of Duty, tá ligado? Realmente tinha aquele estilo de adolescente que se acha gangster, né? Mas, enfim. Eles aos poucos também foram encontrando todos os perfis que já se registraram em sites usando esse e-mail e aos poucos foram chegando na verdadeira identidade do Alpha02, que na verdade se chamava Alexandre Cazes. Caralho, mano, é um véio agora, mano. Que isso? Uma das descobertas importantes nessa caçada foi o perfil de Alex em um site de relacionamentos onde ele... Hum... Óbvio, né? Colocava sua localização como sendo em uma cidade no Canadá. Linkando a idade que ele colocou no aplicativo com aquele número no e-mail, chegaram à conclusão que 91 era o ano que ele nasceu. Ah, é óbvio isso também, né? Sim, o cara que era dono do maior site criminoso da Deep Web e que foi comparado ao Osama Bin Laden tinha... É um cara que mora no Canadá que... Tá ficando véio e tá... Se registrou no site do saneamento porque não consegue sair com nenhuma menina. Tinha um e-mail chamado Alex Cafetão com seu ano de nascimento no e-mail e tinha apenas 23 anos de idade, né? Meu Deus, mano. Cara, como pode ele criar um site que vende um monte de coisa ilegal, mas ele manda um e-mail de movidos com o e-mail dele pessoal? Isso é a coisa mais burra possível que qualquer... Não é possível, gente. É incrível. O username Alpha02 também aparecia em alguns fóruns que Alex usava, sendo um deles um fórum francês de tecnologia... Francês, porque ele mora em Montreal. Ok, mano. Nossa, tudo linkado já, mano. O Montreal fala, o galera fala francês. ...onde foram encontrados registros de posts dele feitos no ano de 2008. Lá, ele tirava dúvidas de outros usuários, explicando, por exemplo, como fazer para remover vírus de seus computadores. E foi nesse fórum que a Dien encontrou em um post a assinatura com o seu nome completo. Agora os investigadores tinham o seu nome e suas fotos, porém, faltava saber onde que ele morava. Com os dados em mão... Porra, o nome foda é muito fácil encontrar. Acabou pra ele. As autoridades encontraram seu perfil no LinkedIn e lá dizia que ele trabalhava em uma empresa chamada EBX Technologies. A empresa, no entanto, parecia ter sido fundada pelo próprio Alexandre. E no Facebook, a polícia encontrou o perfil da sua noiva. E o que chamou a atenção... Oxi... Ah, não. Ele tem noiva. Ok. Não, não. Tá, 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 tá. Foi o fato de que ela era uma mulher tailandesa. Ela tinha várias fotos ao lado de Alex e todas eram na Tailândia. Então, a maior pista passou a ser essa, já que apontava pro fato de... Então, tá, então ele não é um virgem esquisito, né, que precisa do site de relacionamento, mas ele, na real, já é casado. Ok. Pô, também o cara deve ter muita grana, né, mano? Ela deve ter muita grana, mano. Quanto que é tailandesa, compra uma grife por dia aí, mano, na Tailândia... Que ele morava no país ou, então, o visitava com frequência, no mínimo. Toda a operação se deslocou, então, até a capital da Tailândia, em Bangkok, e as autoridades de sete países se uniram em uma gigantesca operação pra descobrir, em segredo, onde o Alex residia. O caso, então, foi apelidado de Operação Baioneta e eles começaram a... O jogo de Switch, igual aquele jogo de Wii. É. É isso aí. Trabalhar. Os investigadores descobriram três residências de luxo no... Porra, três residências de luxo, mano. Mano, o cara fazia muita grana, mano. Três mansões na Tailândia, mano. O cara tá muito bem de vida. Tava, né? No país que haviam sido compradas recentemente por um homem cuja descrição se assemelhava de Alex. Mas eles ainda precisavam ter certeza. Nenhum erro podia ser cometido nessa altura do campeonato. A operação passou a monitorar as três casas de longe, até que certo dia perceberam um homem muito parecido com Alex entrando em uma das casas com a sua noiva. Alex era um homem de luxo e... Caralho, mano. O carro. ...ostentação e além das mansões que ele já possuía no país, duas outras residências milionárias também estavam sendo negociadas pra serem compradas por ele. E apesar de viver longe da sua cidade natal, ele não fazia questão nenhuma de esconder os seus luxos e constantemente era... Então, mano, isso não é esquisito não, cara. Porra, se você ganha muita grana com um montão de coisa errada, do nada você começa a ter um montão de carro foda e mansão, tá ligado? Carro de luxo. Você acha que ninguém realmente vai desconfiar, mano? Não é um negócio que você faz, cara. O cara não esconde por que? Então, exatamente, mano. O cara foi muito burro, mano. Duas aborrices. Primeiro, o e-mail, que não tem nem discussão. Acabou. Segundo, você ficar ostentando visivelmente aí, tá ligado? Postando fotos. Aqui é uma foto que pegaram da internet, mano. Ele do lado do carro dele. Porra, não é um negócio que você faz. Qualquer pessoa iria desconfiar, mano. Como é que esse cara fez tanto dinheiro assim, né? Qualquer pessoa, só básico. Visto pelas ruas, com sua Lamborghini. Então, não foi difícil chegar até ele a partir desse ponto. A partir do monitoramento, as autoridades descobriram também que Alex usava suas outras casas pra fazer festas de luxo escondido de sua esposa. Levando também várias amantes até o local. Caralho, então... Ele é um infiel, mano. Caralho, que... Cara, burro, jumento, infiel. Meu Deus do céu. A través de fóruns online descobriram até que o cara era de um redp. Caralho, caralho, caralho. Participava de debate. Por que tu falou tão rápido assim, bro? Que isso, calma. Através de fóruns online, um hundido de sua esposa. Levando também várias amantes até o local. Inclusive, através de fóruns online, descobriram até que o cara era meio redp. Já que ele sempre participava de debates onde ensinava outros homens a conquistar mulheres através de uma atitude alfa. De qualquer forma, em junho de 2017, os agentes infiltrados na operação haviam se reunido no local. Marriott. Pô, isso aqui é um... Eu já fiquei nesse hotel. Eu já fiquei no Marriott. Isso é uma rede de hotel, né? Em junho de 2017, os agentes infiltrados na operação haviam se reunido no... haviam se reunido no lobby de um hotel de luxo em Bangkok pra planejar... Não, foi em Bangkok. Eu não lembro de onde foi. Os próximos... Acho que foi no Japão, talvez. ...passos da investigação, quando, de repente, o Alex entrou pela porta da frente. Naquele momento, eles... O gol teve que tu diz, mano. Peraí, meu Deus. Não me mede isso aí, não, pô. Que isso, pô. É que Marriott é uma rede de hotel que tem em vários lugares, mano. Temeram que haviam sido descobertos, mas tudo foi apenas uma grande coincidência, uma vez que Alex estava ali apenas pra uma reunião de negócios. E eles nunca estiveram tão perto do seu alvo. Naquele momento, ninguém ali fazia a menor ideia de que, em menos de um mês, Alex estaria morto. Na época em que a Operação Baioneta acontecia... Morto? Caralho, peraí. Mas eu queria ser pego, ser preso. Morto? Caraca, mano. Em menos de um mês, Alex estaria morto. No spoiler, cara. Na época em que a Operação Baioneta acontecia, autoridades da Europa também trabalhavam pra derrubar o Hanza, que era um dos maiores sites de venda ilegal da Deep Web, ficando apenas atrás, é claro, do Alphabay. Todas as autoridades se reuniram pra que os dois sites fossem derrubados ao mesmo tempo, e isso serviria como uma espécie de aviso pra todo mundo que estivesse aprontando na Deep Web. Isso porque as autoridades já estavam infiltradas no site do Hanza, então eles iriam esperar o Alphabay cair, porque aí os usuários de lá iriam pro Hanza, e lá eles pegariam todo mundo. Todos os clientes, fornecedores e tudo mais. E fazer assim uma mega apreensão. E além disso, eles também estavam monitorando sites menores. Esse era talvez o maior cavalo de Troia da história cibernética, mas tudo defendia do Alpha-02 ser pego e o site ser fechado. No dia 20 de junho de 2017, as autoridades prenderam os donos do Hanza e tomaram controle da operação do site, ligando assim o sinal verde pra que do outro lado do mundo, a operação pra prender o Alex continuasse. No dia 5 de julho de 2017, um mandado de prisão já... Eu tava no Canadá nessa época, eu acho. ...havia sido emitido contra o Alexandre, e finalmente, depois de anos... Não, tava não. Tava? Não, tava quase, na real. O Alpha-02 foi derrubado. Tava perto dele, inclusive. Tava perto... Não tava perto do Monteiro. Não tava, não, na real. Não, ele tava em Bangkok, né? Ele tava em Bangkok, mano. Hoje eu não encontro ele na rua. Ele fala... É, bro, faz isso não. Faz isso não. Esse negócio é errado. Ele fala... É? É, faz isso não. Arrado. Naquela tarde do dia 5 de julho. Um Toyota entrou no condomínio do Alex, sendo dirigido por uma policial tailandesa disfarçada. Lá dentro do condomínio, ela arranjou discussão com uma outra pessoa, porque ela tava pegando um caminho errado. E aí, quando ela foi manobrar, ela acidentalmente bateu no muro da casa do Alex. A intenção era justamente atrair o cara pra fora de casa pra ele poder ser pego. Afinal, era importante que ele não fosse alertado de nenhuma... É verdade, né? Nossa, é verdade, mano. Porque, tipo assim, imagina se... Sai daí da sua casa. Pô, ele vai correr, vai fazer alguma coisa, mano. Mas fazer com que ele saia sem achar que não é nada, mano. Interessante. Bem, bem, bem inteligente, né? De uma forma que ele não suspeitasse de nada pra que não desse tempo dele avisar alguém ou dele mesmo conseguir apagar as informações do computador. Então, era um erro que não poderia rolar aqui. Afinal, dá uma olhada em uma das centrais do cara. Caralho. Alex, então, ouve o barulho e sai de casa pra entender o que havia acontecido. E, nesse momento, dezenas de policiais o neutralizam e entram em sua casa pra aprender as provas necessárias e tomar conta do servidor do Alphabay. Seu notebook estava no seu quarto ligado e desbloqueado. Stacks? Parece a foto do tru dele. Nossa, os carrão aqui, mano. Pica demais. O que, pras autoridades, era quase como ganhar na Mega Sena. Eles simplesmente haviam prendido o maior líder do maior site criminoso da história da Deep Web e ainda encontraram o seu notebook desbloqueado. Mano, é doido. Imagina você sair e você ser preso, tá ligado? Tipo assim, não tem nem o que fazer, bro. Não tem nem o que fazer. Ele sabe muito bem o que ele fez. Tipo, não tem essa. Tipo, ui, que... Já era, bro. O cara é muito conhecido, mano. Deve ser, tipo, ele só deve ter aceitado. Tipo assim, mano... É. Me leve. Acabou. Naquele momento, pra piorar tudo, ele ainda estava logado no Alphabay, o que facilitou ainda mais a operação. As autoridades confiscaram seus bens, seus carros de luxo, suas mansões e sua fortuna, estimada na época em 23 milhões de dólares. E, bom, o cara finalmente estava preso. Porém, uma semana depois, enquanto a... Pensei que seria mais, na real, se bem sincero. Não, é muita coisa, né? Quer dizer, eu não sei quanto tempo o site rodou. Não, mas é muita coisa mesmo pro tempo que ficou, na real, né? Ainda estava em custódia, aguardando o julgamento. O Alex foi encontrado sem vida em sua cela individual. E a causa da morte foi declarada como suicídio por enforcamento. O Alphabay ainda continuou no ar por mais alguns dias. Até que a polícia recolhesse todos os dados possíveis dos usuários e dos fornecedores. E logo depois, fechasse o site como fim da operação. E o plano deu certo. Os usuários começaram a migrar pro Hanza. E a polícia passou cerca de um mês inteiro vasculhando todas as atividades. Então, pouco tempo depois, o Hanza também foi fechado. E as prisões dos fornecedores... Tavam um praço à frente, mano. Não tem nem o que fazer. Tem nem o que fazer. Por isso, começaram a rolar, dando fim a uma das maiores operações cibernéticas da história. E essa é a história da ascensão... Foi muito interessante, mano, esse vídeo. Caraca. ...e da queda do Alpha-02, que ficou conhecido como o rei da Deep Web. Se você curte esse tipo de vídeo, não deixe de ver o meu anterior... Muito foda, muito foda. ...sobre o usuário mais bizarro. Muito bom o que eles fizeram aqui, cara. ...zarro da internet que cometia crimes pesadíssimos e se escondia através de um efeito... É da hora, esse Mercator, mano. Da hora também. Pô, muito legal, mano. Muito legal, mano, esse vídeo. De novo, não é legal as coisas que ele fazia, não é isso, mano. É muito foda essa informação, saber o que aconteceu, tá ligado? Da hora, mano. Da hora. Eu não esperava esse plot twist no final. Então, vamos lá.